Então, sonhar com cemitério é macumba, né? Cemitério antigo é uma macumba antiga que fizeram pra você. Um homem desconhecido é um espírito. E sangue no vaso sanitário é sofrimento. Então, você une essas partes aí. Cemitério antigo, isso é uma macumba antiga que alguém fez, ficou calado e está manifestando. Homem desconhecido é um demônio. Baleado, né? É, então, cuidado com a violência, com bala. É um vaso sanitário cheio de sangue. Então, o vaso sanitário é área do trabalho, né? Também, né? E cheio de sangue é sofrimento. Aí você deu descarga. Dar descarga é tentar esquecer. Então, você vai emendando essas interpretações. Vai dar mais ou menos o seguinte. Tem uma macumba antiga. E essa macumba antiga tem um espírito que é um homem desconhecido. Baleado é a forma que ele quer fazer. O vaso sanitário, né? A questão de trabalho, dinheiro, essas coisas. Sangue na descarga quer dizer sofrimento. E deu descarga quando a pessoa sonha dando descarga porque quer esquecer. De descarga, menina! Então, cuidado, viu? Porque, às vezes, macumba não tem vencimento, não. Às vezes, o cara faz uma macumba, renova. Às vezes, também, a pessoa faz uma macumba, o outro esquece. E essa macumba fica guardada ali um tempo e depois se manifesta. Ok? Tenha cuidado e se proteja. 90 anos Jessamine. Sim, a pessoa faz uma disfarda. Como?